Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, espectadores que acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial boa tarde. Que Deus seja louvado. Senhor presidente, alguns novos parlamentares, a sociedade que nos acompanha por meio da TV Assembleia pode nos questionar, mas o deputado Hélio está andando em ciclos? Voltou na pauta da semana passada? Sim, estou voltando na pauta da semana passada. Deputado Hélio, qual o objetivo de voltar à pauta da semana passada? Primeiro, que um governador sem transparência, um governador perseguidor e um governador que traiu a classe dos professores. E não sou eu que estou dizendo isso. Boa parte da esquerda que acompanha o governador Flavio Gino também tem falado isso. Matéria do site do PSTU Nacional. Braço do PSTU Nacional. O PSTU Nacional, em uma nota no site, deixa bem claro. Flavio Gino deveria pedir desculpa aos professores e garantir os seus direitos integralmente. Por que que o PSTU Nacional dá esse destaque, faz essa referência? Projeto de lei aprovado na semana passada e com voto contrário do deputado Wellington do curso. O projeto de lei aprovado na semana passada, com voto contrário do deputado Wellington do curso. Uma ilegalidade e uma aberração, senhoras e senhores. Prova disso que no projeto de lei encaminhada a esta casa, pelo governador Flavio Gino, não trata da porcentagem para que os deputados e a população pudessem acompanhar como estava sendo escalonado esse ajuste. Um banner, um panfleto, divulgado pelo próprio sindicato, mostra a aberração do governador Flavio Gino e é aprovado por esta casa. No banner do sindicato, dos professores, mostra que 80% dos professores só terão 5% de aumento. 80% dos professores só terão 5% de aumento. Senhoras e senhores, o que foi votado na Assembleia Legislativa na semana passada foi o escárnio contra os professores. Alguns professores que ocuparam a tribuna nesta casa foram professores corajosos, que passaram por cima do seu medo, diante das perseguições e retaliações que poderiam sofrer. Diante de um sindicato que come e bebe no prato do governador Flavio Gino. De um sindicato que tem hoje o vice-prefeito de São Luís, ex-presidente do sindicato. Um sindicato que tem na sua diretoria maridos, esposas, espalhados em secretarias do governo do Estado. O aparelhamento da máquina pública para que o sindicato não se levante contra o Estado. E o sindicato deixa de defender a sua classe, a sua categoria, deixa de defender os professores. E o que aconteceu na semana passada, um massacre, um massacre contra os professores do Estado Maranhão. E essa nota do PSTU Nacional, ela deixa isso bem claro. Piso de 6 mil de Flavio Dino, do PCdoB, para os professores do Maranhão, é um fake news. O PSTU Nacional diz que o reajuste do piso de 6 mil reais de Flavio Dino é um fake news. É o governador da fake news. Por que que eu insisto nessa tecla? Por que que apresentamos o requerimento? O requerimento de número 022 de 2020. Requerendo, depois de ouvido à mesa, que seja encaminhar o expediente ao governador do Estado e ao secretário de Educação, Felipe Camarão, e à secretária de Estado de Gestão e Patrimônio de Assistentes e Servidores, solicitando informações ao quantitativo atualizado de professores da rede estadual, de ensino por classe, por referência, cargo horário, suas respectivas remunerações, bem como o quantitativo dos contratados temporariamente e inativos. Se o projeto é tão bom para os professores, por que que escondem informações, escondem dados? Precisamos dessas informações e solicitamos a aprovação da mesa, para nós teríamos o número, o quantitativo de professores, por classe, por referência, a quantidade de professores que estão ainda na atividade, para nós possamos confrontar com essa tabela do sindicato e realmente, se é verdade, constatar que somente 80% dos professores, ou melhor, 20% dos professores foram beneficiados com reajuste de 17%. Porque é um absurdo. 80% dos professores não tiveram um reajuste de acordo com o piso salarial, de acordo com o piso nacional. Não tiveram que estabelecer a lei. Nós fizemos uma representação em 2017 para 2018, estamos preparando uma representação novamente e vamos ao Ministério Público e vamos ao Tribunal de Contas do Estado e vamos ao AB para que esses três órgãos possam apreciar a matéria e possam ajuizar uma ação civil pública para que o governo do Estado possa respeitar o Estatuto do Magistério e possa pagar o piso salarial e o reajuste do piso salarial a todos os professores. Não a lambança, não a desinformação, não a enganação, não fake news que o governador Flavio Dino alardeia para todo o Brasil e gastando dinheiro público. A verdade dos fatos é que 80% dos professores do Estado do Maranhão está aqui um documento oficial. documento oficial do Simplessema documento oficial do Simplessema destacando que 80% dos professores do Estado do Maranhão só terão 5% de reajuste. É lambança, é enganação, é mentira e o governador Flavio Dino vai para as redes sociais e para pagar fake news a mentira propagada e reiterada várias vezes. Assim como o Hitler fazia na Segunda Guerra Mundial. E a população do Brasil anda dizendo que o professor do Estado do Maranhão tem um piso salarial de 6.300 reais. É um absurdo porque estão achando que os professores do Estado do Maranhão têm um piso de 6 mil piso piso é a base piso é onde se pisa e 6.300 não é o piso 6.300 é o teto é o máximo e não são todos os professores da rede público estadual do Maranhão que ganham 6.300 reais. São poucos professores com cargo horário de 40 horas que juntando a gratificação de atividade de magistério a GAM e outros benefícios chegam ao teto de 6.300 reais. mas o governador Flávio Dino mente e alguns deputados da base ajudam o governador Flávio Dino a espalhar fake news e a mentir porque não é o teto o teto é de 2.886 reais o piso é de 2.886 reais o teto é que é de 6.300 reais para alguns poucos professores 80% dos professores estão na taca estão na chibata estão reclamando que foram traídos por parlamentares foram traídos pelo sindicato e foram traídos pelo governador do estado do Maranhão foram traídos e a nota do PSTU nacional diz que o governo do estado do Maranhão deveria no mínimo pedir desculpas aos professores Flávio Dino deveria pedir desculpas aos professores e garantir os seus direitos integralmente respeitar o estatuto do magistério e incorporar a GAM aos salários ao invés de atacá-los como já fez a velha oligarquia e governos anteriores como já está demonstrado que não vai fazer nada disso resta a todos os profissionais da educação do estado do Maranhão superar a direção traidora do PCdoB que controla o sindicato e desatelá-lo dos braços políticos do governo para reorganizar a luta da categoria em defesa da educação pública na última sexta-feira vou concluir presidente na última sexta-feira os professores fizeram a manifestação em frente ao palácio muitos têm medo muitos têm medo da perseguição da retaliação do governo comunista mas vamos fazer a apresentação ao ministério público ao tribunal de contas e ao AB para que possam se posicionar diante dessa ilegalidade e dessa arbitrariedade do governo do estado no mais pedimos à mesa a complacência a benevolência que possa aprovar o nosso requerimento que é o requerimento solicitando ao governo do estado que mande para esta casa o quantitativo de professores por cada classe por cada referência para que nós possamos acompanhar a evolução dessa remuneração que foi aprovada na última semana mais uma vez deputado Herto votou contra o projeto por ser irregular e por não contemplar o reajuste para todos os professores deputado Herto continua na luta em defesa dos professores do estado do Maranhão e é por isso que pedimos à mesa que possa aprovar o requerimento de nossa autoria